Dia das mães chegando, a gente fica com dúvida, né? Ai, o que eu dou de presente pra minha mãe? Tem uma dica sensacional pra você. Que tal deixar a sua mãe com a autoestima elevada, ainda mais bonita, com a Royal Face? Doutora Débora, quer dizer que vocês prepararam promoções jamais vistas aqui pra Royal? Exatamente, Dani. Nós estamos fazendo uma promoção sensacional para todas as mamães. Porque a mamãe é uma pérola, não é mesmo? Uma joia, com certeza. E ela merece o melhor. Então, nós estamos aqui, fizemos essa promoção imperdível para todas as mamães ficarem ainda mais lindas. Demais, quero saber aí quais são as promoções. Então, Dani, entre elas, nós temos a mãe renovada, a mãe realizada, a mãe vaidosa, mamãe poderosa e super mãe. E claro, Dani, toda mamãe merece o melhor. E nós fizemos uma super promoção, não é mesmo? Ai, eu adorei esses combos. Agora, fala pra mim. São vários, o ideal é que você venha até a Royal, olhe nas redes sociais, mas eu quero que você fale pra mim do super mãe. O que envolve essa promoção? Quais são os procedimentos? Então, Dani, na super mãe nós temos botox, preenchimento, oito fios com garra, micro agulhamento, limpeza de pele e peeling químico. Demais, não é? Demais. Essa mãe, ela vai ganhar de presente dez anos a menos. Exatamente. E toda mamãe merece o melhor, sem dúvida nenhuma, né? Olha, você que presenteia a sua mãe com panela, com presente pra casa, tem que, ó, apanhar. A mãe quer se sentir amada, bonita, trabalhar mais a vaidade, a autoestima e você vai ajudar com esse presentaço da Royal Face. Agora, um pacotão com bom desconto, tem parcelamento? Tem, com certeza. Nós fazemos em doze vezes no cartão de crédito ou em doze vezes no Carnê Beleza. E outra coisa, Dani, esse é o super mãe. Mas quem quiser dar um presente um pouquinho mais singelo, um pouquinho mais simples, nós temos também. Então, vale a pena entrar nas nossas redes sociais ou ligar aqui pra ficar sabendo. São imperdíveis. Toda mãe é uma pérola e merece ser cuidada, merece ficar ainda mais bonita com a Royal Face. E então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.